Música Bom dia gente, eu tô aqui esperando a luta Hoje é segunda-feira, estamos indo pra aula Nós estamos meio estranhas, meio cansadas Que a gente viajou final de semana com as amigas E a gente fez trilha e essas coisas E daí ficou todo mundo super morto, super cansado Mas hoje tem aula, hoje eu tenho reposição da tutoria Eu tenho muitas coisas, tem polis, tem muitas coisas, muitas coisas Então vamos que vamos, né? Bom gente, tô aqui deitadinha agora depois do almoço Tô barulheando aqui em casa, mas tudo bem Eu toquei bem, tipo, estranha na aula, assim Eu tô meio aérea, mas tipo, consegui pegar bastante coisa Fiz bastante dedotações lindas e tudo mais E almocei agora E neste exato momento, ainda não é nenhuma hora E eu tô revisando diabetes Porque eu tenho tutoria Uma reposição de uma tutoria agora às duas horas E a professora pediu pra dar uma revisada Então eu tô revisando Porque tipo, eu reviso antes, mas eu nunca lembro Daí eu reviso sempre, tipo, antes da tutoria Porque senão depois eu esqueço de abrir uma roupa E é isso Oi gente, então acabei de sair da tutoria E devo dizer que foi muito legal É tutoria de endócrino Então foi tipo, super show, de verdade Foi muito legal Mas ainda o mais legal foi que a gente deu alta pro paciente, né? Tipo, o paciente não vai precisar mais voltar no ambulatório E ele, tipo, o paciente agradeceu super ao nosso professor Pelo atendimento, pelo carinho e tudo mais E tipo, é isso que a gente quer, sabe? Tipo, quando a gente atende uma pessoa A gente quer que Justamente que ela, tipo, goste do que a gente tá fazendo Que ela fique feliz com o atendimento que a gente tá oferecendo Com o tratamento e tudo mais Por mais que sejam situações que não são agradáveis Então foi muito legal Tipo, foi mostrar como essa professora é um exemplo assim pra gente e tudo mais E é isso Agora, vou pra casa Fazer minhas coisas Conversamos Bom, gente, nossa, meu cabelo tá horrível Nossa, tá muito feio, pera O que Júlio estava, ficou fazendo, né? Então, eu fiquei fazendo tabela no meu TCC Estão até aqui as coisinhas da coleta de dados E aqui o computador com as coisinhas E daí depois eu fui lá na Influx Cadê os meus negócios da Influx? Influx Buscar meu material Porque eu vou começar a fazer aula de espanhol na próxima semana E eu fui buscar a postila e eu achei a caixa a coisa mais linda Sério, eu vou mostrar pra vocês, peraí Olha só Vem esse papelzinho explicando como funciona o portal do aluno E olha essa caixa, achei muito bonita Olha isso E daí aqui dentro tem os livros Por enquanto Por enquanto são só esses dois livros, né? Influi Estou bem ansiosa pra começar Eu fui na Influx porque Influx Porque muita gente me indicou no Instagram Então vocês que me levaram até ela, tá? E eu tô mostrando aqui Não sei se eu vou gostar ou não Se eu vou gostar da professora e tudo mais Mas enfim, estou bem empolgada E agora estou de roupinha de academia já Porque eu vou pro pole daqui a pouco E Vou tomar O meu chá verde Com MCT Que é um suplemento Eu não sei explicar bem certinho Como é que ele age essas coisas Então se você tem interesse em saber Sobre o MCT É só colocar no Google MCT suplemento Eu até coloquei um print de uma página No meu Insta Stories Mas eu não sei Não decorei Não sei explicar bem certinho pra vocês Então quem tem interesse em saber É só ir lá E Eu tô fazendo um acompanhamento Com um médico do esporte e exercício Que é o Dr. Nets Cardovelli Ele tem um Instagram Ele fala sobre muita coisa É muito legal Então Se vocês também tem interesse É legal ir lá seguir ele e tudo mais E É isso Estou gostando bastante Logo vamos ver os resultados Oi Ju Pontinha no pé Fica Aê Que linda Linda Ju Lindo É É Agora volta Agora volta Eu vou jantar 130 gramas De peixe E eu não preciso salada Mas daí não tinha opção Que eu comprei de coisinha congelada Congelada, né Então tem legumes Tem mais dois ovos cozinhando Porque era pra eu tomar Whey depois Só que Eu não gosto Não consigo tomar Whey à noite Assim Então eu como dois ovos E aqui tem 5 gramas de glutamina E aqui tem 5 gramas de glutamina Com água Porque eu gosto de tomar com água E aguinha pra tomar mais Já estão com muita sede Bom dia Bom dia Então eu e Guts Estamos na aula já Hoje é terça-feira Guts tá chorosa Porque ela lembrou as aulas Que tem hoje Então a gente tá aqui Meio rindo Meio chorando Meio chorando É porque tem uro Urologia E farmaco E farmaco Tipo a gente tá Tem muita farmaco Já a gente não aguenta mais farmaco É o quarto semestre É o quarto semestre Que a gente tem É tipo A gente não aguenta mais Sério Sério É meu Mas enfim né Fazer o que A gente precisa saber né Faz parte Faz parte Conhecimento Só pra quem é Já quer ver o professor Aqui no Rio Que você menos acorda mais Bom gente Tô indo pra aula de novo Tô indo super sacoleira Porque depois da aula Tem tutoria E depois da tutoria Eu vou pra academia E Eu tô quase atrasada Então vou correr Pois é Pela sua reação É que é tipo Uma mucosa exposta Bom acabou a aula Agora estamos indo Pra tutoria Eu e as meninas E é a nossa última tutoria Com esse professor E tá super calor Mas E aí gente Fui na academia Depois da tutoria E eu acabei de chegar São 8h40 da noite E eu fiquei pensando Tipo Eu saí de casa Sete e pouco da manhã E cheguei só agora Tipo Deu mais de doze horas Fora de casa E eu não posso Aquilo na cara Eu amo a minha rotina Sério Eu tô Tô assim Em estado de choque Assim Tipo Eu tô de boa Sabe Tô cansada E tudo mais Mas Eu tô bem feliz Isso aí é o mais importante Eu gosto da minha rotina Bom dia Eu e Guta Estamos indo pra faculdade Estamos no horário Uhul E É isso né Guta hoje tem a manhã inteira O dia mato Acho que é isso né Eu acho Vocês A gente ainda não decorou o horário Mas logo a gente vai decorar E teria aula o dia inteiro Até as 5 né Isso Hoje até as 5 E é isso Não tem tutoria hoje Então só teremos aulas Muitas aulas E Eu tô Eu não tô com sono hoje Tanto assim Eu tô tipo meio preguiça Mas Dormi bem Essa noite A Guta Capotou também Ontem depois da aula Guta Um hiberno De vez em quando Mas eu também É bom Eu também dei muito cedo Muito bom Uhul Oi gente Então Já acabou minha aula É Já vim pra casa Já comi meu lanche da tarde Que são 2 scoops de whey E eu sofro pra tomar Eu não gosto Eu tenho que achar outros sabores Mas enfim Questão de testes e ajustes Não é mesmo E agora eu estou indo fazer minhas unhas Que elas parecem bonitas no vídeo Mas olhando de pertinho Elas estão já tipo Sabe assim Fosca já Descascou em alguns cantinhos Tipo Esse ladinho Nem dá pra ver Mas eu sei Mas Tô indo lá fazer minha unha Que eu faço toda semaninha Sempre tento encaixar um dia Um horário fazer minha unha Parece uma coisa tipo Muito de patricinha e tudo mais Mas é tipo Eu tô muito acostumada Porque olha o que acontece Muito engraçado isso Quando eu era criança Minha mãe não conseguia cortar minha unha Tipo Ela cortava Mas ficava muito feio Sabe Ela cortava muito curta Então o que ela começou a fazer Ela começou a me levar Na manicure Na manicure dela Junto com ela Pra cortar a unha E daí eu me acostumei Desde criança com isso Porque ela Tipo Sério gente Uma vez ela cortou a minha unha Tipo Muito curta Era um afão absurdo Assim Eu lembro até hoje Desse dia Fiquei tipo Mãe Olha o que você fez Não sei o que E eu sempre tive tipo Muita 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 pele Assim Eu ficava comendo E daí pra eu não ficar comendo A minha mãe começou a pedir Pra elas tirarem as pelezinhas E tudo mais E daí me acostumei E daí agora É difícil a semana Assim que eu fico sem fazer a unha Sabe Tipo Uma coisa que tipo Faz parte do meu orçamento E tipo É um momento que eu tiro pra mim também Sabe Então Tipo É uma coisa que eu gosto Eu tenho amigas que não gostam Mas eu curto muito E como Graças a Deus Eu posso fazer toda semana Eu faço Então Três Dois Um E soltou Tudo bem Tá ótimo Tá ótimo Bom dia gente Então Ontem eu fui pra aula de circo E é de noite E agora eu estou indo pra aula de novo Eu tô sem maquiagem no olho Porque eu acordei com o olho meio vermelho E eu tô bem preocupada com a evolução disso Por quê? Porque eu vou pro hospital hoje Pro hospital infantil Então se for conjuntivite Não sei se vou poder ficar na tutoria e tudo mais Tô com os meus cachinhos de volta Quem não sabia Eu tenho uns cachinhos que Dependendo do comprimento do cabelo Eles aparecem e desaparecem E Então tipo Eu tô bem preocupada com isso aqui Na câmera não dá pra ver muito Mas De manhã tá bem vermelhinho Então Se não melhorar Eu vou no Hospital de olhos Que tem aqui em Joinville Que é bem famoso Tudo mais Que tem os nossos professores Of towns E Por enquanto é isso Vamos pra aula Tá tendo Inauguração da saninha da Atlético Tem comidas Vou mostrar pra vocês Tem comidas de pessoas E tem comidas de hoje Bom gente Tô indo pra aula de novo Eu tô com tipo Uma bolsa Duas lancheiras Jaleco Estéreo Mais uma mochila Tudo porque vai ter aula a tarde inteira Depois tutoria E depois academia Tudo dia seguidinho E daí quando é assim Você carrega tudo Bom gente Saí da aula E fui na tutoria E foi tipo Muito, 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 muito legal Sério Tô muito feliz Eu continuei sem maquiagem no olho Por causa do problema que eu falei pra vocês de manhã E eu tô muito feliz Porque foi muito legal E agora Eu tenho pilates Às 7h30 São 6h20 Então eu vou pra academia Vou tomar meus Suplementinhos Nossa Olha só minha pele Tá piorando Pra quem não sabe Eu tenho rosácea Então Às vezes a minha pele fica meio Feia Ó, tá vendo como tá ficando vermelhinho? Enfim Vou tomar meus suplementos E Vou fazer uma Um aeróbicozinho Antes do pilates Porque Eu vou ter que ficar esperando de qualquer jeito Então já aproveito Já faço o aeróbico E é isso Vamos para a academia E tem uma coisa Amanhã, sexta-feira 9 de março É feriado aqui de Inville Então essa semana vai terminar mais cedo E aí Sevincila aqui de Inville Sevincila aqui de Inville